Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, vamos falar sobre inteligência artificial, chat GPT dentro do WhatsApp, uma ferramenta Zap Marketing. Exatamente isso, hoje a gente consegue colocar inteligência artificial em várias ferramentas, várias plataformas e tudo mais, a ferramenta, a ferramenta, digo, a inteligência artificial está presente em tudo hoje em dia, tá? Você que trabalha com marketing digital, constantemente percebe e vê isso em todo local. E não seria diferente no WhatsApp, né? Trabalhamos com uma ferramenta aqui, o Zap Marketing, até neste momento, e ela sempre está sendo atualizada. Nessa atualização que teve, ela tem uma nova ferramenta, o Bot GPT, que é o quê? É tipo um chatbot, só que com a inteligência artificial, ela mesmo vai aprendendo as coisas, você pode turbinar ela de informações também, para que ela se torne muito mais assertiva e atenda o teu cliente de forma automática, tá? Toda e qualquer pergunta que o teu cliente fizer no teu chatbot, ali no teu WhatsApp, a inteligência artificial vai ficar respondendo o teu cliente de forma automática. Claro que para isso, a inteligência artificial, ela precisa ter as informações do teu produto, tá? Todas as informações. Para me resumir esse vídeo aqui, eu fiz até um vídeo, um tempo atrás, falando também sobre isso, mostrei um pouco mais detalhado. Neste aqui eu vou resumir, mas você vai entender. Até porque quem adquire essa ferramenta, que eu sempre digo, o link está aqui na descrição do vídeo, lá tem uma área de membros, onde tem vários vídeos mostrando passo a passo, tudo, como funciona a ferramenta, tá? Tudo. Então você vai conseguir usar ela totalmente, de todo e qualquer jeito. Não tem como não saber usar alguma função, porque tem vídeo para qualquer função. Então olha só, você vai pegar, por exemplo, vai jogar dentro da inteligência artificial todas as informações que aquele cliente sempre pergunta, faz. Porque assim, você tem um comércio, ou tem um produto, ou tem um serviço que você vende, divulga, você sabe todas as perguntas que o teu cliente faz para você, certo? Então você vai colocar lá, perguntas e respostas. Simples assim, você vai lá e vai adicionar na inteligência artificial todas as perguntas que o teu cliente faz, e todas as respostas que você quer, que é a inteligência D. E ela automaticamente vai tendo, criando um autoaprendizado, e ela complementa ainda mais essas respostas. Inclusive, teve perguntas que eu acabei percebendo que foram feitas, e ela mesmo acabou respondendo da forma dela. Essa resposta não estava sendo cadastrada lá dentro, e ela mesmo, a inteligência mesmo, aprendeu e correspondeu muito bem a resposta que deu ao cliente. Então você consegue alimentar. Por exemplo, se eu trabalho com um produto e tenho uma página de vendas, por exemplo, e eu quero divulgar aquele produto, hoje na internet, eu posso fazer o que? Simplesmente com copiar um Ctrl C, todas as informações que estão na página, e jogar ali dentro da inteligência artificial que está no WhatsApp, tá? E quando um cliente entrar e começar a fazer todas as perguntas, tudo que foi cadastrado e muito mais ali dentro, ela vai responder para o teu cliente. Ou seja, então você pode estar dormindo, pode estar fora de casa, estar ali com o seu WhatsApp ligado, automático ali, a pessoa chamou, ele vai começar a responder tudo no automático. Mandando inclusive até o link de checkout para que a pessoa efetua, comprou um link de pixel, o link que você colocar ali, as informações que você inserir, ele vai responder, tá? Inclusive, bom, eu vou mostrar aqui na prática como que é a ferramenta, e alguma, e olha só, olha só, vamos para a tela. Eu estou aqui, pessoal, Zap Marketing é o nome da ferramenta, tem várias funções aqui, inclusive tem outros vídeos aqui que eu falo sobre as funções dessa ferramenta, tem muitas funções, mas para isso a gente vai fazer o que? Nós vamos pegar aqui e vamos abrir aqui a minha tela, e eu vou enviar uma mensagem aí, né, para nós, perguntando como funciona o Zap Marketing, só para ver o que vai nos responder, tá ok? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Olá, boa tarde. Como funciona o Zap Marketing? Vamos aguardar agora aqui e vamos ver. Inteligência é quem respondeu isso aqui, eu não cadastrei, a resposta, sim, foi pego do site e jogado aí. Agora, boa tarde, como posso ajudar você? Nós não tinha cadastrado, ele mesmo está respondendo. Então, olha aí, o Zap Marketing é uma ferramenta de automação de marketing que utiliza o aplicativo WhatsApp para ajudar você a impulsionar suas vendas, e otimizar sua estratégia, cara, olha só. Posso usar em mais que um computador? Eu vou perguntando aqui como fosse um cliente aqui, tirando dúvidas, conversando com, mandando perguntas, conversando com a ferramenta. Então, assim, você pode usar o software mais de um computador, desde que tenha uma licença válida para cada dispositivo, para obter a edição de aniversário em contrato conosco para discutir uma opção. Olha que legal. Posso enviar áudio, arquivos, imagens? Penso que você está trabalhando, está em outro lugar, as pessoas estão conversando com o teu WhatsApp e o robô está atendendo o teu cliente aí. É ele quem está conversando e disponível. Aí, aí. Sim, você pode enviar arquivos, áudio, arquivos e imagens através da nossa plataforma. Ela suporta uma variedade de tipos de arquivos e facilita a comunicação. E o melhor tudo é que ela melhora a resposta ainda. Melhora tudo. Ok. Muito obrigado. Show. De nada. Nossa, olha só. Isso não estava cadastrado. Se tiver um ano, fique à vontade para perguntar. Excelente. Muito bom. Bom demais. Bom, pessoal. É isso aí. Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal. É sens... Eu acho sensacional isso. Você está aqui... Eu, por exemplo, estou gravando o vídeo agora aqui, mas... A inteligência artificial pode estar aí agora respondendo os clientes, conversando com eles e tudo mais. Então, é sensacional. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, quer divulgar, você trabalha com marketing digital, tem produto para vender, é muito, muito legal, é muito importante. Tempo é dinheiro. Então, se você configura a ferramenta, deixa ela trabalhar para você enquanto você faz outras coisas. A ferramenta vai conversar, vai responder, vai tirar todas as dúvidas do teu cliente, inclusive, manda lá o link. Se eu colocasse agora aqui, ok, obrigado, quero comprar, por favor, me mandar o link, a inteligência já ia mandar o link de aquisição para o cliente comprar. Então, é sensacional isso aqui, tá? Então, lembrando e reforçando, o link da ferramenta aqui na descrição, corre, não perde tempo, tá? Para você que ficou assistindo o vídeo até agora, tem um valor promocional com desconto. Então, aproveite aí, tá? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui!